Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto na Lei das Sociedades Anônimas e no Estatuto, proposta quanto à destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Atenção a questão Atenção a questão Atenção a questão